Olá, pessoas incríveis de Arc Leg Bug Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Dorinho, como vocês estão, meus amores? Novidades aqui em mais um Poli News. Temos algumas coisas, gente, no vídeo de hoje. A primeira é isso aqui. Esse troço daí que vocês estão vendo? Então, o que eu tô achando desses troços do Gênesis, gente? Vou ser muito sincera com vocês, tá? Eu acho que eles deviam soltar criatura por criatura, sabe? Solta uma, dá um tempinho, mostra o que que é. Solta outra, dá um tempinho, mostra o que que é. Eles ficam soltando esse pedaço de coisa que não dá pra gente saber o que que é. A gente tá perdendo, inclusive, o interesse de ficar olhando isso. Pra mim, eu não tenho nem vontade de olhar, vou ser muito sincera pra vocês. E eles não tão dando o hype suficiente que o Gênesis poderia ter. Se eles estivessem divulgando o que que era cada uma das coisas, solta menos, tipo, solta uma, dá uns 15 dias. Fala, olha isso aqui, né? Solta outra, olha isso daqui. Ia dar muito mais vontade da gente de comprar, né não? Vocês também não acham? O que que vocês acharam deste pedaço de nave explodida vagando pelo espaço? Que pra mim é o que parece, um bagulho, sei lá. Não sei, gente. Não dá pra saber o que que é esses troços. Não parece nave? Não parece nada? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Tem gente que fala que são partes de um quebra-cabeça, não sei o que. Eu já ouvi várias teorias loucas, mas pra mim, a hora que eles começarem a soltar de fato as coisas, eu vou ficar um pouco mais feliz, porque realmente eu acho que eles deviam estar fazendo isso, né? Quando soltaram o trailer, que a gente vê aquela tartarugona gigante, e o bichinho lá que vira um monstro, eu falei, putz, que da hora. E daí, beleza, fica soltando esses negócios aqui, não solta mais nada. Vá merda, queridão. Que mais que teve de novidade aqui, gente? O Fear Evolved, como todo mundo sabe, tá bugado para baralho. O que que acontece, gente? Os bichos esqueletos são extremamente difíceis de achar. O Dodô Inverno só tem no Scored Earth. O Dodô Rex só tá aparecendo no Wiseland e não tá aparecendo nos outros mapas. Então, né, tá meio bugadão o negócio. Tá meio difícil o negócio. O que que eles fizeram? Eles disseram que eles estão vendo, consertando esses bugs, que vai sair um update, e que por causa disso, eles vão estender o evento até o dia 8 de novembro. Então, teremos o Fear Evolved até o dia 8 de novembro, cara. Então, se você ainda não conseguiu os seus emotes, se você ainda não conseguiu os seus skins, se você ainda quiser ficar na Ravina procurando o Dragão de Evento, até o dia 8 vai tá liberado. Lembrando que dia 2 ainda vai ter o Extra Life, gente. Eles, né, deram uma repescada aqui, falando que vai ter muitas coisas engraçadas e legais. Tem vários vidrinhos de pimenta, então vai saber o que que eles vão aprontar nesse Extra Life dessa vez. Curiosos? Mais ou menos, né, gente? Vocês têm o hábito de assistir o Extra Life? Porque eles fazem ao vivo, né? Alguém me fala aí. Me fala aí nos comentários se vocês vão assistir. Porque, gente, sinceramente, quando sai o Extra Life, a última coisa que eu penso é que eu vou assistir eles fazendo o evento. Eu quero mesmo aproveitar o bônus do X. Quero nem saber de assistir nada. Eu quero mais aproveitar o jogo, tá? E também eles soltaram, né, falando que eles estão ainda tentando corrigir os problemas do Primitive Plus no PS4. Como sempre, sai a atualização do Primitive e fica bugado, o que é uma pena, porque o Primitive é tão legal, gente. Tem uma série aqui no canal só do Primitive Plus, se vocês quiserem ter uma playlist. E as transferências do Valgueiro, eles iam liberar hoje! Hoje! Nesta data de hoje, hoje é dia 29. Então, hoje, abrem as transferências para o Valgueiro nos consoles. Então, provavelmente, vai sair alguma atualização, alguma coisa aí do gênero, pra liberar essas transferências. Então, vocês que aí estão no Valgueiro, não estão mais ilhados. Hoje, a gente vai poder dar um help pra ti. E pra quem joga no PVP, que assiste esse canal, o bicho vai comer, entendeu? É hoje que tu vai tomar. É hoje. Se tu não tomou ainda, hoje tu toma. É isso. E aí, meus amores, o que vocês acharam das novidades? Me contem aqui abaixo. Não esquece de deixar like pra mim. É importante pra eu continuar sabendo se vocês estão curtindo os vídeos ou não. E pro YouTube também continuar recomendando o canal. Se você ainda não é um inscrito, não esquece de sentar o dedo no meu botão. Sentou o dedo no meu botão, já fica com a bunda dura automático. Um beijo, um queijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Um beijo. Próximo.